O Núcleo de Operações com Cães, da 5ª SDP, realizou a apreensão de 51 kg de maconha na tarde desta terça-feira em Vitorino. A droga foi localizada na bagagem de dois rapazes no ônibus que fazia a linha de Foz do Guaçu a Pato Branco, pelo Cão Tor, em operação policial dos agentes locais. Dr. Helder Lauria, delegado-chefe da 5ª SDP, em entrevista na manhã desta quarta-feira, no Complexo de Segurança da Regional, relatou detalhes da operação. Foi uma operação aqui da 5ª SDP, juntamente ao NOC, de Pato Branco, em que estavam fazendo fiscalização no trevo de Vitorino e abordaram um coletivo que fazia a linha Foz do Guaçu a Pato Branco. O Cão do Farejador conseguiu farejar duas malas no bagageiro, foram abertas e foi constatado que havia porções de maconha dentro das malas. Posteriormente, foi entrado no coletivo e identificado os donos das malas, que eram dois rapazes que estavam vindo de Cascavel aqui para a cidade. Com eles havia mais mochilas também, com pequenas porções de maconha. Qual seria o destino da droga que eles traziam? Pelo que apuramos, o destino seria Pato Branco mesmo. Inclusive, a linha de ônibus finalizava aqui em Pato Branco.